Música 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 Senta, senta, senta Senão não vai chegar Música O caralho O caralho Aqui é o oceano Olha lá o oceano Vamos lá de calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha pra cá, velho! Olha pra cá, velho! O que é? A gente tem uma volta, um pouco! É verdade! Caduque! Tá gostando, Caduque? André, deixa uma manchagem! Olha pra cá! Caduque! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.